Fala galera ligada no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos da última semana né o Galinho esteve em campo nas categorias Sub-17, Sub-20, tem jogador chegando, reforço internacional tem artilheiro saindo, então tem muita coisa aí pra ser dita sobre a base do Galo a gente vai tentar resumir nesse videozinho de hoje bom, sem perder tempo, vamos falar sobre os jogos que passaram aí porque o Galinho entrou em campo, garantiu classificação na Copa do Brasil Sub-20 e estreou com vitória no Brasileirão Sub-17 pra começar falando sobre a Copa do Brasil Sub-20, o Galinho venceu o Galvez no jogo de ida das oitavas de final fez 5x0, teve um pouquinho de dificuldade, perdeu muitas chances ali no primeiro tempo foi marcar apenas no final da primeira etapa com o Felipe Felício mas no segundo tempo, principalmente nos minutos finais, a equipe desandou a fazer gol Julio César marcou de pênalti, o artilheiro Guilherme Santos também fez Diogo Bezerra saiu do banco de reservas, entrou e marcou gol Thiago Luan também fez, Galinho marcou dois gols ali nos acréscimos e garantiu uma goleada por 5x0 no jogo de ida jogada aqui em Belo Horizonte na última semana essa é a vantagem, colocou o Atlético em um ótimo estado pra decidir a classificação nas quartas de final lá no Acre e o Galinho melhorou ainda mais sua situação nos minutos iniciais porque marcou dois gols antes dos 10 minutos jogadas de transição, jogadas de roubada de bola ataque do Atlético muito atento e muito positivo nesse início de temporada Felipe Felício e Thiago Luan marcaram os gols depois o Galinho acabou cedendo o empate poupou alguns jogadores, fez algumas trocas e o Galvez conseguiu descontar no começo do segundo tempo e no finalzinho da partida, uma falta que a bola desviou na barreira matou o goleirão Gabriel Vinicius que fez a atuação na segunda partida o Galvez conseguiu empate por 2x2 mas nada que ameaçasse a classificação do Galinho agora nas quartas de final da Copa do Brasil vai pegar o Coritiba nos dois próximos dias de semana jogos de ida e volta sem vantagem, ou seja, caso de dois empates vitória e derrota pela mesma diferença de gols a decisão do classificado na semifinal vai para os pênaltis vamos lembrar que ano passado o Galinho chegou na semifinal da Copa do Brasil é um torneio que o Galinho já venceu em 2017 ano passado perdeu para o Vasco na semifinal mas conseguiu o título brasileiro da categoria que foi muito importante para essa meninata Falando sobre essa equipe sub-20 do Galo comandado pelo Marcos Valadares qual o time básico que vinha sendo utilizado nessa retomada da temporada? Bom, é uma equipe muito forte com os principais jogadores da categoria coisa que ano passado não aconteceu já que muitos meninos estavam treinando com o time de transição então o time que o Galo tem usado aí nessas duas partidas que deve usar na sequência da temporada ele é formado pelo goleiro Gabriel Delfim um goleiro nascido em 2002 ótimo jogador, ótimo goleiro decidiu na final do Brasileiro sub-20 pegando pênalti a linha de defesa é formada na lateral direita pelo Carlos Daniel e na lateral esquerda pelo Matheus Lima que jogou nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro deu assistência pra gol na partida contra o Galvez um lindo cruzamento pro Thiago Juan é a dupla de zaga formada pelo Romulo um jogador nascido em 2004 com idade ainda de categoria sub-17 ele tem 17 anos mas que foi promovido e ganhou a titularidade do time sub-20 então é um jogador pra gente ficar de olho é da mesma geração do Sávio campeão pela seleção sub-15 convocado pela seleção sub-17 que já é titular do time sub-20 ou seja, um garoto aí talvez um dos mais promissores hoje da base do Galo formando o dupla de zaga com outro zagueiro muito interessante que é o Leo Simoni no meio campo o Atlético teve o Gabriel Santos jogador que chegou ao clube ano passado do São Caetano o Rubens que é um jogador também de muito talento na base do Galo já está aí há muito tempo e o Júlio César camisa 10 outro dos principais jogadores da base do Galo fez gol no Campeonato Mineiro no início da temporada é um jogador também que desperta muito interesse nesse time e o torno de ataque foi formado no jogo de ida pelo Guilherme Santos mas a gente vai falar ainda no finalzinho do vídeo por que o Guilherme Santos não joga mais pela equipe sub-20 depois ele foi substituído pelo Thiago Juan que jogou a partida de volta o Luis Felipe um jogador muito veloz jogador que joga pelo lado esquerdo muito interessante também e no comando do ataque Felipe Felício outro jogador que a torcida viu no início do Campeonato Mineiro e que é o artilheiro nato dessa base do Galo um jogador que faz muitos gols um ótimo centroavante o Galinho vai poder aproveitar muitos jogadores também que não vão não vem sendo tão utilizados ou que são reservas nesse time sub-20 isso porque na próxima terça-feira o Galinho estreia no Campeonato Mineiro Sub-20 a gente já falou aqui um pouquinho sobre a competição o Galinho venceu a sua última edição em 2019 e agora vai disputar paralelamente com a Copa do Brasil ou seja, vai utilizar muitos jogadores que acabaram de ser promovidos no seu time sub-20 que vieram da categoria sub-17 reforços e atletas que são reservas claro quando os jogos se colocarem as datas se contrapõem Nomes por exemplo como Kayan que subiu da categoria sub-17 Alexandre Emanuel dois jogadores meio de campo muito interessantes Daniel Borges um volante goleiro Gabriel Atila e o lateral direito João Henrique jogadores recentemente convocados para a seleção brasileira sub-18 ou seja, os principais jogadores da categoria do ano de 2003 devem jogar esse campeonato mineiro jogadores que são reservas do time sub-20 são nomes muito interessantes que devem ganhar espaço o Guilherme Silva zagueiro que perdeu espaço com essa subida do Romulo o Thiago Bezerra no ataque enfim, são muitos nomes nomes interessantes os reforços Victor Michel Gabriel para o ataque esses jogadores devem estrear por exemplo contra o Araguari time do triângulo mineiro mas para mandar seu jogo contra o Galinho na próxima terça às três da tarde em BH no campo do Santa Cruz aqui mesmo em Belo Horizonte então vai ser a primeira partida do Galo no mineiro sub-20 vamos lembrar que o Galinho está no grupo A ao lado de Figueirense de São João del Rei do Nacional de Moriaé do Guarani de Divinópolis e claro do Araguari classificam-se os dois primeiros de cada grupo são 20 equipes para as quartas de final turno e retorno dentro de sua chave serão os confrontos oito confrontos que o Galinho vai ter aí pela frente bom, vamos falar também sobre categoria sub-17 o Galinho estreou no Brasileirão depois de alguns adiamentos da competição devido à pandemia com uma vitória muito legal muito importante fez dois a um no Vasco fora de casa no último sábado lá no Rio de Janeiro o Galinho começou o jogo muito bem marcou um gol já com o Matheus Antônio ele que aproveitou o passe do Ian jogada lançamento em profundidade o Ian rolou a bola para trás e o Matheus Antônio bateu o Galinho levou um empate mas conseguiu buscar o gol que deu a vitória no comecinho do segundo tempo um gol que surgiu de uma jogada em velocidade do mesmo lançamento por João Lucas ele partiu em velocidade ganhou da marcação bateu cruzado e o Carlos Eduardo chegou completando para fazer o gol da vitória do Galinho por 2 a 1 esse exemplo do 17 a gente já falou aqui da geração 2004 uma das melhores gerações da base do Galo com excelentes nomes como o Sávio por exemplo que já está no time profissional o Romulo que já está na equipe sub-20 e outros jogadores que não atuaram o ano passado no Brasileirão o Galinho que acabou caindo na primeira fase jogadores que treinaram com a equipe de transição bom o Galinho foi a campo com um time bem interessante o goleiro Robert rodou na cima em 2005 fez uma boa partida um atleta ainda novato na categoria a linha de defesa também com nomes interessantes como os zagueiros Carlos Henrique e Henry os laterais esquerdo o Matheus Antônio que fez gol inclusive e um time uma linha de defesa bem impostada armada pelo Lucas Batista com a lateral direita sendo atuada pelo Hamilton o Tom outro jogador com passagens pelas seleções de base o meio campo com uma dupla ótima um dos melhores dois dos melhores jogadores mais promissores da base do Galo o Caio Ribas e o Vitinho e na armação do jogo o Galinho teve outro ótimo jogador que é o Ian irmão do Marco Túlio que quem vai lembrar aí foi formado na base do Galo e foi vendido ao esporte em alguns anos outro de ataque teve o João Lucas e o Carlos Eduardo jogador de velocidade jogadores bem incisivos e no comando de ataque outro jogador bem interessante aí formado na base do Galo a hora do Ian do Carlos Eduardo do João Lucas que foi o Isaac outros nomes entraram em campo como o Kaique como o Lucas enfim nomes interessantes da categoria sobre 17 que devem prometer aí bastante render bastante frutos durante essa temporada Galinho tem o grupo B da competição é um dos líderes da chave e vai agora enfrentar a segunda rodada o Corinthians nesse sábado agora às 19 horas às 7 da noite em BH no Sesc Unida Nova jogo com transmissão do Sport TV então vamos passar aqui a agenda do Galinho nos próximos jogos como eu falei nesse sábado às 7 da noite tem Galo e Corinthians para a segunda rodada do Brasileiro Sub-17 com transmissão do Sport TV no domingo às 8h30 da noite novamente com transmissão do Sport TV o Galinho pega o Coritiba fora de casa lá no Germano Krieger em Ponta Grossa jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 jogo importantíssimo jogo de volta no próximo fim de semana e na terça-feira como eu falei Galinho pega o Araguari jogo do Campeonato Mineiro às 3h da tarde no campo do Santa Cruz aqui em Belo Horizonte bom para fechar esse vídeo a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre chegadas e saídas na base do Galo porque a torcida acompanhou e ficou aí encucada com a saída do Guilherme Santos o artilheiro do último Campeonato Brasileiro melhor jogador da categoria Sub-20 no Brasil no ano passado ele que foi emprestado vitória até o fim da Série B é uma boa esse empréstimo? acredito que sim desde que o Atlético não entenda e parece que é isso mesmo entenda que o jogador não está preparado para atuar ainda pelo time profissional é claro que é uma questão muito complicada emprestar um jogador nesse momento um jogador que é artilheiro um jogador de destaque porque a torcida perde esse jogador na equipe principal mas o Atlético hoje está muito bem servido no ataque tem muitas opções muitos jogadores e o Guilherme Santos realmente não teria esse espaço nesse momento ele foi emprestado ao Coimbra na reta final do Campeonato Mineiro no início do Campeonato Mineiro da reta final do ano passado no início desse ano não conseguiu se firmar não conseguiu ter grandes atuações é um jogador muito talentoso que atua pelo lado direito cai no outro bate bem na bola tem finalização tem velocidade tem drible mas que talvez no Vitória se desenvolva melhor se ele conseguir um espaço no Vitória sem dúvida a gente vai chegar à conclusão que ele está preparado e pode voltar ao gato a preocupação é o Vitória é um time competitivo da Série B e você viu a torcida viu ano passado por exemplo o Bruninho sendo emprestado pelo Esporte que já era um time da Série A mas pouco jogando agora que ele está no confiança ele foi inclusive eleito para a seleção da Copa do Nordeste ou seja um time de Série B com mais oportunidades ele teve mais espaço será que o Guilherme Santos vai ter espaço um time como o Vitória vamos aguardar e torcer porque sim porque ele possa se desenvolver mas também o Atlético tem contratado jogadores dois nomes por exemplo já estavam treinando com a equipe sobre 17 dois nomes vindos do Cruzeiro jogadores que não foram aproveitados lá os atacantes Vitor Alex e Lucas Pessoa o Galinho também acertou a concentração recente agora do lateral esquerdo barra ponta Juan Toni Carmona jogador venezuelano de 19 anos completa 20 anos nesse mês um jogador bem interessante já atuava pela equipe profissional do Trujilanos da Venezuela também atuou pelas seleções de base é um jogador que fez uma força muito grande para vir para o Galo ele tinha problemas com documentação com passaporte conseguiu sua liberação e chega agora ao Galo para defender a equipe sub-20 é um movimento parecido com o Atlético fez com o Dylan Borreiro claro o Borreiro é um jogador mais famoso de maior destaque mas que foi para a equipe profissional e a gente vê como ele não tem espaço o Carmona vai jogar pela equipe sub-20 inicialmente e aí sim se destacar né ele poderá ter espaço na equipe profissional futuramente um jogador bem interessante que o Galinho pode aproveitar então é isso pessoal a gente falou aqui um pouquinho sobre essas partidas e sobre essas chegadas e saídas na base do Galo semana que vem a gente volta com tudo sobre as próximas atuações do Galinho Copa do Brasil sub-20 o Brasileiro sub-17 e as negociações na base não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no canal de acessar nosso site que é o www.arquibancadadogalo.com e de seguir a gente nas redes sociais arqdogalo um abraço e até a próxima